O vídeo de hoje é aqui na cozinha e eu quero te mostrar utensílios que eu não vivo sem, que não podem faltar na minha cozinha porque facilitam muito o dia a dia O primeiro é um tanto que diferente Eu não conheço ninguém que tenha um parecido e nunca vi ninguém falando sobre um É isso daqui O que é isso? Se eu olhasse pela primeira vez eu também não sabia o que é E eu ficar, o que é isso? Gente, isso é um cortador industrial de legumes Aí você deve estar pensando Tá bom, mas como é que isso funciona? Vou te ensinar O modo que você vai fazer pra usar é isso daqui Só isso Vamos pensar em uma cenoura É que eu não tenho nenhum legume aqui em casa pra demonstrar, né? Mas pensa em uma cenoura Você vai cortar ela em rodelas grandes, dessa grossura mais ou menos Vai colocar o pedaço aqui e puxar a alavanca E aí ela vai sair do outro lado em palitos E assim, em tamanhos padronizados, em corte personalizado Fica muito perfeito Eu gosto bastante de usar porque, assim, otimiza muito tempo na cozinha Funciona principalmente pra legumes duros Cenoura, ababrinha, ababra cabotchan Já testei com todos esses, deu super certo E se você quiser, depois de cortar ele em palitos Depois de passar nesse cortador Você pode cortar em cubos Claro que vai dar muito mais trabalho Outro utensílio que me ajuda muito na cozinha São essas forminhas de silicone São muito boas Mas, claro, você tem que comprar alguma de boa qualidade Pra ela não grudar depois do primeiro uso Essa daqui é uma forma de pão De bolo inglês Já testei várias vezes Não grudou nada até agora, dá super certo Não parece, mas você vai fazer o bolo Depois de assado Ele tá literalmente soltando nas laterais E aí você consegue desenformar tranquilamente mesmo Ainda quente Já testei várias vezes, pode confiar Terceiro item A famosa balança de cozinha Gente, essa balança aqui Não tem como eu viver sem Principalmente porque eu peso a minha alimentação todinha Peso as marmitas Peso o café da manhã Peso o jantar Peso tudo Eu não posso viver sem ela Ela é muito boa Aquelas que você encontra em armarinhos Ou até mesmo na internet É muito fácil de achar essa Eu acho que eu paguei uns 15 reais Quarto item Que eu tenho de Monte Isso mesmo Xícara e colher medidora Horas pra fazer receita Aqui eu tenho uma penca de xícaras medidoras Diferente umas das outras também colheres Nesse pódio eu também tenho outra penca De xícaras medidoras e colheres Todas meio coloridas assim E também de aço inox Depende de todos os tipos que você puder imaginar Eu posso estar vendendo também Olha que bonitinho É muito fofinho Me ajuda muito Principalmente quando eu vou fazer algum molhinho Sabe? Então ao invés de ficar pesando o tempero Eu já pego aqui Ah Uma colher de chá Aí eu coloco uma colher de chá de sal Além das colheres Eu também tenho bastante xícara medidora Que eu gosto bastante 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 De usar Pra fazer receita de bolo Então quando eu faço bolo Ou eu tô pesando a farinha Ou eu tô usando xícara mesmo E as vezes eu prefiro usar xícara Porque eu consigo passar A receita pra vocês na descrição Através de chica Eu acho que é o Um, dois, três, quatro Quinto item da lista A famosa air fryer Essa daqui Eu não indico vocês a comprarem Mas eu indico vocês terem uma air fryer Agora qual? Eu ainda não sei te dizer Sabe por quê? Porque nós compramos essa daqui Ela foi muito barata Acho que a gente pagou R$10,50 nessa air fryer E não presta Eu acho que com menos de um mês de uso Aqui quebrou, sabe? Ele tá todo frágil Por quê? Ó, se eu tirar daqui Ele não encaixa depois Você tem que dar uma porrada Pra encaixar Não tá encaixado Aí eu vou puxar Só porque eu falei Ele encaixou Mas eu vou mostrar de novo Não é loucura da minha cabeça O que acontece? Não encaixa essas duas partes Aí você põe aqui, ó Tá vendo que ele tá abaixado o botão? É porque não encaixou Aí quando você tira da air fryer Que acabou de cozinhar lá as coisas E aí você dá qualquer tranco Ele cai E já aconteceu Esse cesto cai no chão Esse daqui fica na minha mão Esse daqui caiu no chão uma vez E essa parte plástica caiu tudo E tipo, tá encaixado Porque se você der mais um negocinho Ele já era Ou seja Eu aceito sugestões de air fryer Me contem aqui nos comentários Quais são os melhores E o que você mais gosta Porque provavelmente nós vamos aposentar esse daqui Daqui um tempinho Porque o bichinho tá todo destruído E não faz nem um ano que a gente tem ele Ela sendo frágil Continua me ajudando Torro os põezinhos Aço, mazinhas de frango Dá tudo certo A potência dela Não me afeta Funciona bem Ela só tem a estrutura fraca mesmo Só esse ponto Não tô te indicando comprar essa De jeito nenhum Essa daqui é da marca Mídia Sexto item Que não pode faltar na minha cozinha Potes De vidro Hermético Esse daqui É da marca Electrolux Essa daqui É a tampinha dela Vai dar super bem Eu acho uma gracinha Também tem esses potes Com tampa de bambu Funciona muito bem Pra você armazenar Os mantimentos Por exemplo Arroz Macarrão Farofa Feijão E tem de vários tamanhos Esse daqui também Que é um tamanho menor Tá com pouca chia Mas é um tamanho menor E tem de vários tamanhos Eu acho incrível Pra você armazenar Só precisa tomar cuidado Pra não quebrar Porque é de vidro Já quebrou um pequenininho E eu sinto falta É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que tenha te ajudado Já me conta aqui nos comentários Se você tem algum desses utensílios Não vive sem E quais são os que você mais gosta Aí na sua casa Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau